Olá amigos, olá amigas do canal Meiros Alves, o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento, faleceu o influenciador, jurado teatral e dono do perfil perdido em Sampa, Pedro de Landa. Apenas 35 anos de idade, é o que nos espanta que nos últimos anos realmente estão vários jovens a falecer, incrivelmente. Pedro era mineiro, mas morava em São Paulo. Ele ficou conhecido por ser cofundador da premiação voltada ao teatro musical, o prêmio Destaque Imprensa Digital. O influenciador e jurado faleceu na última sexta-feira, dia 16 de junho de 2023, com apenas 35 anos de idade. A causa do falecimento foi divulgada, a morte do influenciador foi divulgada pela página do prêmio Destaque da Imprensa Digital. É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso cofundador, jurado e amigo Pedro de Landa, o mineiro perdido em Sampa, que ajudou a tornar real esse sonho, afirmou a nota. O velório ocorreu no último sábado, dia 17, na capela do cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora, e a cremação neste domingo, dia 18, no cemitério municipal de Matias Barbosa, em Minas Gerais. E a causa do falecimento não foi divulgada. O jurado tinha apenas 35 anos de idade, grande influenciador, jurado teatral, e a sua página era muito conhecida, página perdido em Sampa. Então noticiamos o falecimento, Pedro de Landa, apenas 35 anos de idade. Agradecendo o Ricardo de Porto Alegre e o Bruno Madeira, direto da redação do Rio de Janeiro, para o canal Rio dos Alves, o seu canal de homenagens. Com seus hostes pesados, familiares, amigos e fãs. Esse é o canal Rio dos Alves, o seu canal de homenagens.